E estão abertas as vagas para o primeiro desafio UNESC de Beach Tênis. O evento vai acontecer no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de janeiro, nas areias do Balneário Rincão e vai ter um diferencial. A disputa vai ser por equipes, cada uma formada por dois homens e duas mulheres. A Sueren, que está organizando o evento, conta como vai ser. Ele é um formato diferenciado porque os atletas que desejem participar vão se inscrever em um grupo, uma equipe de quatro integrantes, sendo dois homens e duas mulheres. E aí as competições ocorrerão entre esses grupos, sendo formado então três jogos a cada rodada. E aí entre as equipes, jogando uma partida masculina, uma partida feminina e uma partida mista. Nós optamos por esse formato porque entendemos que traz essa questão do coletivo, do engajamento.